Je t'aime mon amour Eu sonho, eu vivo, momentos que são o nosso passado Tu és o fogo da minha paixão, tu deste vida ao meu coração Para sempre eu vou te esperar, à noite estou aqui para ti, para te amar Eu quero ter-te, ser tua, sentir o teu calor Porque esta noite vai ser loucura de amor Eu quero ter-te, tocar-te, sentir o que há em ti Quero dizer-te, olhos nos olhos, nunca te esqueci Eu te amo mon amour Oh, 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 oh Eu sonho, eu penso Nas noites que eu passava a teu lado Eu sonho, eu vivo Momentos que são o nosso passado Tu és o fogo da minha paixão Tu daste vida ao meu coração Para sempre eu vou te esperar À noite estou aqui para ti, para te amar Eu quero ter-te, ser tua Sentir o teu calor Porque esta noite vai ser Loucura de amor Eu quero ter-te, tocar-te Sentir o que há em ti, quero dizer-te À luz, nos a luz, nunca te esqueci Oh, 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 oh Já te amo, meu amor Eu quero ter-te, ser tua Sentir o teu calor Porque esta noite vai ser Loucura de amor Eu quero ter-te, tocar-te Sentir o que há em ti, quero dizer-te Dizer-te Eu quero ter-te, ser tua Eu quero ter-te, ser tua Eu quero ter-te, ser tua